Então, porque a fase de classificação do Campeonato Paranaense foi concluída no último domingo, né? Agora a competição entra na fase de mata-mata. Ontem, a Federação Paranaense de Futebol confirmou as datas dos jogos de ida das quartas de final. Então, nós aqui do Tarobá Esporte, a gente traz pra você um balanço dessa última rodada e mostra também os times que seguem na busca pelo título. Primeira fase do Campeonato Paranaense passou rapidinho. O estadual começou no dia 14 de janeiro e em 11 rodadas foram realizados 66 jogos. Ao todo, a competição teve 163 gols, uma média de 2,47 por partida. Dos oito times que seguem rumo ao título, não há dúvidas de que o Atlético Paranaense é apontado como o grande favorito. Foi o melhor time da primeira fase em todos os quesitos. O Furacão somou 31 pontos e é o único invicto no torneio. Foi a equipe que mais venceu. Em 11 jogos, teve 10 vitórias e um empate. Um incrível aproveitamento de 93%. O Atlético é dono do melhor ataque do estadual com 25 gols. Também tem a melhor defesa com apenas 6 gols sofridos. E tem o goleador do campeonato, Pablo, com 8 gols. A 11ª rodada definiu as últimas três vagas para a próxima fase. Cascavel, Aruco e Independente São Joséense completaram o grupo dos oito times que seguem na busca pelo título. A Serpente Eurinegra e o Samurai Black avançaram com vitórias. O Cascavel fez 3x0 no rebaixado Foz do Iguaçu e o Aruco derrotou o Cianote por 2x0 em pleno Albino Turbay. O Independente foi derrotado pelo Maringá por 3x1. Com isso, caiu para o oitavo lugar na tabela e vai ter pela frente o melhor time do campeonato. A Federação Paranaense de Futebol confirmou ontem as datas dos jogos de ida das quartas. Independente São Joséense e Atlético abrem a próxima fase no sábado em São José dos Pinhais. Os outros três jogos vão ser no domingo. Cascavel e Curitiba jogam às 4 da tarde no Estádio Olímpico. O Operário time com a segunda melhor campanha visita o Aruco às 5 horas no Willi Davis. E às 7 da noite, Cianorte e Maringá jogam no Albino Turbay. Quem passar desse duelo pega o vencedor do confronto entre Atlético e Independente. E se o Cascavel passar pelo coxa, cruza com quem passar do duelo entre Operário e Aruco. No mata-mata, o Paranaense vai ter mais 14 jogos. Para quatro times, o estadual já acabou. A grande decepção da primeira fase foi o Londrina, o último time do interior a vencer a competição. O Tubarão foi eliminado com a derrota em casa para o Atlético por 1x0. Na verdade, o jogo só fechou uma campanha bífia. Em 11 jogos, foram só duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O Azuris ficou no quase. Goleou o rebaixado Rio Branco por 4x0. Passou o Tubarão na tabela e só não ficou com a última vaga porque o Aruco venceu Cianorte. Os dois rebaixados ficaram longe dos demais e tiveram despedidas melancólicas da elite. O Rio Branco foi goleado pelo Azuris. Somou apenas quatro pontos e teve o pior ataque do estadual com apenas três gols. Já o Lanterninha após o Iguaçu sofreu dez derrotas em 11 jogos. Com os três gols que tomou do Cascavel na última rodada, fechou a primeira fase com a pior defesa, com 27 gols sofridos. E para fechar o balanço da última rodada, vamos aos golaços do fim de semana. Aliás, foi difícil escolher. Mas em terceiro lugar foi o belo gol de Lucas Vieira. Foi o segundo do Azuris contra o Rio Branco. Pena que o campeonato acabou para o atacante do Azuris. Aliás, foi um lance parecido com o gol de Terence. Gol de camisa 10. Conclusão cheia de estilo. O gol garantiu a vitória do furacão sobre o Londrina. E no primeiríssimo lugar, o golaço de falta de Doca do Independente São Joséense. Chute no ângulo. Indefensável. Terence e Doca seguem no estadual. Vão ser adversários na próxima fase. Ou seja, a possibilidade de mais golaços nas quartas de final. Música Música